E bora testar a trend cabelística do TikTok que promete um resultado de salão no teu cabelo em casa, basicamente com uma lavagem e tratamento, uma hidratação, né? Ou uma nutrição, tratamento que tu quiser fazer aí, se tu for adepta de cronograma capilar e faz todas as etapas, hidratação, nutrição, reconstrução, inclusive tem vídeo sobre isso no canal antigo, porém, né? De conteúdo, assim, atemporal. Então, se vocês quiserem, dêem uma olhadinha aqui no box de informações que eu vou deixar. Tá lá a dudinha lisa, super, assim, old school, falando de cronograma capilar. E eu tô com o meu cabelo aqui sujo, pra mostrar pra vocês como ele tá. E eu tô sem fazer nenhum tratamento nele, já faz mais ou menos uns 7 dias, tá? Talvez um pouquinho mais. Eu não tenho lavado. Eu lavei, condicionei, mas eu não fiz tratamentos pesados pra que a gente possa realmente ter uma ideia de como que esse negócio vai ficar. Tá aparecendo aqui pra vocês o vídeo do TikTok do cabeleireiro que viralizou falando um pouco sobre essa técnica que, na verdade, é uma técnica que, assim, tu talvez já tenha feito aí na tua casa de uma forma um pouquinho diferente, que é misturar o óleo na tua máscara, o que a gente chama de batizar, né? Tua máscara de tratamento. Enfim, pra dar aquela potencializada. Só que nessa técnica, tu não mistura. Cada produto vem ali na sua etapa e é aplicado em cima, né? Um do outro e não junto, não em conjunto, como se a gente estivesse misturando. E consiste em quê, amiga? Tu pega um óleo que tu tem aí na tua casa, qualquer óleo que tu goste. Eu recomendo que seja um que tu já esteja acostumada a usar e que não pese no teu fio, tá? O que é muito importante. E uma máscara da tua preferência. Aí tu vai tomar o teu belo banho, lava essa cabeça, lava bem teu couro cabiçudo. E vou falar já pra vocês um pouquinho da minha nova rotina, porque, assim, nova mais ou menos, tá? Porque eu tô com esse projeto de crescimento capilar lá desde o começo do ano e eu já tive resultados incríveis. E eu tô usando muito o kit Rapunzel Bomba de Café da Iami. Gente, isso aqui é, assim, um espetáculo. Vocês têm que testar. Principalmente, amiga, se tu gosta... Ai, de café como eu! Mas, enfim, eu vou lavar o meu cabelo com um shampoo que eu já conheço, com uma máscara que eu já conheço. Pra mostrar pra vocês como que vai ficar o meu cabelo após esse tratamento. Que eu já fiz o teste e já sei como é que fica. Então, eu quis testar aí pra já vir com uma formulinha que eu sei que funciona no meu cabelo. E poder te mostrar aí, caso tu queira copiar, recriar aí em casa também. E pra essa técnica, pra não pesar na minha raiz, né? Que já é um pouquinho mais oleosa, meu cabelo é fininho. Eu gosto de usar um shampoo mais transparente. Não totalmente transparente. Não precisa ser aquele shampoo que vai repuxar teu fio Deus o livre. Vocês sabem que eu detesto isso. Mas um shampoo que não seja tão hidratante assim. Pra que a gente evite aí esse peso. Porque a gente vai realmente colocar uma carga de produto um pouquinho maior no comprimento dos fios. Então, eu gosto de sentir meu couro cabiçudo bem limpinho. E, obviamente, pra eu estar no Projeto Rapunzel me recuperando de uma queda, né? Vocês já sabem. Eu tenho aqui, gente, uns cabelinhos que cresceram muito, gente. Que foram da minha queda. Isso aqui, ó. Tá vendo que ele vem da nuca, ó? Tinha caído horrores aqui na minha nuca. E eles tão crescendinho. Aqui tá o normal, né? Tamanho normal. E aqui tá o da nuca. Então, assim, eu sei que tá me ajudando demais. Eu tô vendo muito resultado nos cuidados que eu tô colocando no meu cabelo esse ano. E eu quero ver mais ainda. Porque a meta é ter esse cabelo aqui, ó. De novo. Só que dessa cor que eu tô apaixonada. E eu sei que eu tô devendo um vídeo pra vocês. Então, agora eu vou fazer isso. Penteei o cabelo. Não só pra te mostrar como ele realmente tá, né? Que ele tá meio sequinho já aqui, ó. No comprimento. Pra eu não fazer nenhum tratamento. Porque, gente, eu mudei completamente a rotina capilar que eu tenho tido com o meu cabelo. Se vocês quiserem um vídeo atualizado sobre isso, eu tô amando falar mais sobre cabelo com vocês. Tenho falado direto lá nos meus stories, que é arroba oficial do Duda Fernandes. Então, me seguem lá no Instagram pra ver mais da minha rotina, o que eu tô usando, enfim. Porque eu tô, assim, realmente obstinada a fazer esse cabelo crescer. E ele vai crescer. Não só crescer, como encher. Ele já encheu muito. Então, assim, tenho várias dicas muito legais que acredito que possam ajudar vocês. Se vocês tiverem interesse em saber, vocês comentam muito. Deem muito like nesse vídeo, combinado? Mas agora o que eu vou fazer é lavar, então, o meu cabelo com o shampoo que eu mostrei pra vocês de café. E aí eu volto pra gente fazer essa trend que eu comentei com o Tio e mais uma outra que tá bombando muito aí. Eu quero saber se vocês já ouviram falar. Voltei, lavei o cabelo, tá? Duas mãozinhas de shampoo. Deixei agir um pouco no couro cabeludo, porque todo produto que tem ativo, que ajuda no crescimento, amiga, é uma dica muito legal pra vocês. Inclusive, tá? Se tu ainda não faz isso, é tu deixar o produto agindo de fato ali. Aproveitar os ativos no couro cabeludo, que é a região mais importante da gente tratar quando a gente quer crescimento. Claro que o comprimento também é muito importante, pra que não quebre, né? E a gente perca esse crescimento. Mas, pra acelerar de fato e deixar o couro cabeludo bem saudável, eu gosto muito de aproveitar ao máximo esses ativos. Então, lavei e fiz uma outra trend do TikTok, que eu não sei se vocês já viram, que eu já usava antes também, mas que o TikTok mostrou pra muitas pessoas. Então, acho justo estar aqui nesse vídeo hoje, que é usar essas escovinhas que a gente massageia o couro cabeçudo. E elas vão ajudar a estimular o crescimento do fio. Então tu coloca, assim, no couro e vai massageando. Gente, é muito gostoso, sabe? É um momentinho, assim, que eu tenho no banho. É tão relaxante. Eu adoro que mexam no meu cabelo. Então, de fato, eu amo, tá? Isso aqui tu compra baratinho, assim. Quando eu comprei, na época, ainda nem vendia aqui, gente. Eu comprei, acho que na Amazon, numa das minhas últimas viagens, assim, antes da Panda ainda, sabe? Então, enfim. Mas, hoje em dia, tá super mais fácil de achar, tá? Então, se tu quiser comprar uma, eu super recomendo. Porque, de fato, vai ajudar aí, né? A deixar o couro cabeludo com mais circulação. Porque, a partir do momento que tu vai estimulando, né? Aqui, com a massagem, a circulação vem. Agora, vamos, então, para a tal da técnica, gente. Eles usam lá diversos óleos. O óleo que o cabeleireiro usa mesmo, eu nem sei qual é. Tá pra ser muito sincera contigo. Mas, eu vou usar o silicone de proteção térmica brilho espelhado da Iami. Tudo, mas ele não é óleo. Ele é tão óleo quanto um dos óleos que tá bombando lá na rede vizinha. Ele tem ali, no começo da composição dele, um siliconezinho. E, depois, ele tem óleos na composição. Então, ele funciona da mesma forma. E, como eu falei pra vocês, eu já testei essa técnica com outros produtos, inclusive. E a que eu mais gostei foi com esse produto aqui. Porque ele sozinho já dá um resultado lindo no meu cabelo. E, com essa técnica, não vou dar spoiler, né? Porque tu vai ter que assistir. Mas, ele não pesa. O que, pra mim, é muito importante, tá? Até porque a gente já lavou com o shampoo o cabelo, né, amigas? Ó, vou colocar mais ou menos essa quantidade aqui. Vou aplicar aqui, ó. Em todo o comprimento do fio, molhado mesmo. Mas, com o shampoo, a gente não vai lavar de novo. A gente até vai enxaguar. Mas, não lavar novamente com o shampoo. Então, esse produto que a gente vai aplicar aqui vai ficar no fio, né? E, por isso, é importante que ele não pese, tá? Esse já é meu segundo frasco desse selante, amiga. Porque ele realmente deixa as minhas pontas, assim, muito seladinhas, muito alinhadas. Então, o resultado dele é maravilhoso, tá? Se tu quiser usar um óleo vegetal, eu, sinceramente, não usaria. Não testei, mas nem usaria. Porque o óleo vegetal é muito pesado, tá? Então, não sei não. Pra mim, acho que não é a melhor opção. Então, ó, vou aplicar, né? Em todo o comprimento. E aí, já vou vir com a nossa máscara. Que é muito maravilhosa também. Que eu escolhi ela justamente pra eu já conhecer bastante. Eu já sei o resultado que ela tem. Então, eu consigo comparar a diferença de resultado entre eu usar só ela e eu usar essa técnica. Pra depois poder falar pra vocês a diferença que essa técnica dá ou não no fio. Entendeu? Penso em tudo. E aí, eu vou usar a máscara agora. Que vai ser a máscara Frappuccino. Dessa mesma linha de café. Bomba de café da Yami. E eu não falei os ativos pra vocês, né? Ela tem café, óleo de rícino, gengibre, canela e prebiótico. Então, já são ativos que vão estimular o crescimento. São bem conhecidos. O rícino é mega conhecido aqui. Nossa, se tu é lindu da raiz, comenta aqui embaixo. Hashtag lindu da raiz. Se tu assistiu o nosso vídeo de óleo de rícino há 12 anos atrás aqui nesse canal. Até vou deixar aqui, amiga. Pra tu ver. Ou no box de informações. Um dos dois. E eu quis escolher essa máscara justamente porque eu já conheço ela muito bem. Então, eu sei o resultado que ela dá no meu fio sozinha. E sei o resultado que ela dá com essa técnica. Que, obviamente, eu não vou contar agora, né? Pra gente não entregar aqui o resultado do negócio. Vocês vão ter que olhar até o final desse vídeo. É hoje. Então, eu vou pegar aqui com a minha espatulinha. Ó, um pouquinho de máscara. E vou aplicar no meu fio. Nos meus fios, né? Em sessões, tá? Eu até aplico assim, ó. Distribuídamente. Mas, amiga. Se tem uma coisa que eu aprendi. É que todo o meu cabelo tem que estar envolvido com produto. Pra que, de fato, né? Eu tenha um resultado máximo. Então, eu não economizo muito na máscara. Claro que eu também não vou desperdiçar. Que dinheiro não dá em árvore, né? Mas, eu também não misereio, não. Porque, senão, tu não tem o resultado que tu pode ter, né? Então, vou aplicar mais um pouco aqui agora. Do outro lado. E aí, eu vou deixar agindo cinco minutos. Vou enxaguar. E aí, vamos ver, né? O resultado desse cabelo. Eu gosto de concentrar bem nas pontas. Dar aquela enluvada. Pra aquecer, né? Um pouquinho o produto aqui. Facilitar a penetrabilidade. E, especialmente, nas pontas. Que sempre tá um pouquinho arregaçada, né? Não importa o que a gente faça, vez ou outra. Eu já tô pensando em cortar as pontinhas do meu, inclusive. Voltei com o cabelo 90% seco. Olha isso, amiga. Meu Deus do céu. Nem quis esperar secar. Pra mostrar um pouquinho do processo de secagem pra vocês também. E porque eu já usei essa técnica outras vezes. Com outras máscaras. Em outras configurações. Então, eu posso falar pra vocês com bastante propriedade. O que eu sinto quando meu cabelo seca também, né? Porque, querendo ou não, ele vai perder um pouquinho da umidade. Pode aparecer um pouquinho mais de frizz. É normal no cabelo cacheado, cabelo crespo, né? Até esperado. Mas, assim... No processo de secagem, logo que ele começa a acontecer. Tu já sente uma diferença de quando tu utiliza só a máscara. É uma coisa, assim... É sutil, mas é bem perceptível ao mesmo tempo ao toque. Tem um sensorial bem presente. Porque tu sente o cabelo com um alinhamento diferenciado. E além desse alinhamento diferenciado. Ou seja, redução de frizz. O fio fica mais no lugar. Ele te obedece com mais facilidade. Ele fica mais maleável. Tu também sente um peso positivo a mais no cabelo. Como se ele estivesse mais encorpado. O que faz sentido, né? Porque a gente aplicou aqui um produto que tem silicone, que tem óleo na composição. Então, ele vai dar esse peso. Essa composição a mais mesmo, né? Pro fio. Olha o brilho desse cabelo! A saúde, o movimento, a leveza, a maciez. Tá surreal. Essa técnica realmente é muito eficaz. Se tu acertar a configuração certinha que tu for fazer ela, tá? Se tu é cachada como eu, tu vai precisar adicionar mais um produto aí nessa técnica. Que é um finalizador. Um levin, aquele produto que vai ficar, né? No fio. Pensando nisso, eu escolhi um produto bem levinho. Que não faz muita diferença na textura do meu fio. E eu não finalizei o cabelo com nenhuma técnica específica, amiga. Eu só apliquei o Serum Chá de Goiabeira. Que eu até já tenho resenha aqui no canal. Vou deixar pra vocês de toda essa linha de goiaba da Yami. Que é surreal pra queda, tá? Então, já fica aí o convite pra te ir lá assistir. E ele é mais fluidinho. Ele não é um serum... Ele não é um creme pra pentear. Então, ele realmente vai interferir muito pouco na textura do fio. Mas vai dar essa finalizada que a gente que é cacheada precisa. Pra não ficar com o cabelo muito cheio, né? Muito sem forma, enfim. E esse é o resultado. Que é muito mais, sim, da técnica de hidratação do que do serum sozinho, tá? Isso eu posso atestar pra vocês. Porque eu já testei cada coisa aqui separada. Então, posso falar com muita convicção que essa técnica funciona muito. Que se tu quiser fazer aí na tua casa, como eu falei, acertando a configuração certinha aí do teu shampoo, máscara, do olhinho que tu vai colocar, do finalizador. Tu vai ficar apaixonada e tu vai querer fazer sempre. Eu te diria pra fazer uma vez por semana, tá? Acho que não precisa mais do que isso. E, inclusive, se tu fizer cronograma capilar, tu pode colocar ela em outras etapas do teu cronograma capilar, né? Tu pode fazer no dia da reconstrução ou no dia da hidratação, enfim, aí tu decide. Mas eu posso te falar que, assim, gente, tô adepta, já tô usando há uns meses. E falei, cara, preciso falar pra elas, né? Pra galerinha lá do YouTube. Porque, realmente, é uma coisa muito simples que tu faz em casa, mas que deixa teu cabelo com um efeito incrível, lindo de viver. Então, quero saber o que vocês acharam. Me contem aqui embaixo nos comentários se tu já fez, se tu já testou essa técnica. E, muito importante, quase que eu me esqueço. Eu não sei se tu sabe, tá? Mas eu sou embaixadora da Yami. Muito chique. E a gente tem cupom de desconto. Então, pra qualquer produto da marca, o nosso cupom é DudaFernandes20. Tá aparecendo aqui na tela. Pra qualquer compra que tu for fazer lá no site da Yami, usa esse cupom que vai ter um descontão aí na hora da tua compra. E aí fica muito mais gostoso também, né? Testar produto e comprar com desconto é sempre muito melhor. Vocês me pedem muito cupom, então consegui o cupom pra vocês. Tu usa, tá? Não te esquece. Que tem um arsenal de produtos incríveis, né, gente? São inspirados em receitinhas caseiras que a gente faz com ativos naturais. São produtos veganos com cheirinho que, de verdade, dá vontade de tu comer. Não só o cheirinho, né, gente? A textura desses produtos, a embalagem. Ai, eu muito gostei. Tô muito fã dessa marca e fico muito feliz em poder trabalhar com eles e testar todos os produtos e falar mais sobre aqui pra vocês. Mas a técnica está, sim, muito aprovada. E só um adendo que eu esqueci de fazer durante o vídeo é que, talvez, se tu tiver um fio mais oleoso e mais liso, essa técnica não vai se adequar tanto pra ti. Mas aí eu queria ouvir de vocês que têm esse tipo de cabelo. Então, se tu já fez ou vai fazer depois de assistir esse vídeo, volta aqui e conta pra gente, porque isso ajuda a enriquecer muito a resenha com outros tipos de cabelos, né, e de realidades aí que não só o meu. A resenha, não. É uma resenha, né? Uma resenha barra testando. Não sei. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, que tu esteja gostando dos conteúdos cabelísticos aqui no canal com mais frequência. Um beijo do tamanho do Rio Grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!